Música Povo e a município de Kovalima, russo governo australiano, ato da recadora, shmai Timor-Leste. A foi na equipa delegação que representa o governo australiano. O assunto Greater Sunrise acompanha o seu ministro Petróleo e Recursos Minerais, o avião-tun e aeroporto internasional comandante chefe das Valentil, queira alasana na Guzmang Suai, povo e a município referesimu o kultura no tradição, usso umalisan Haimolin. Ia visitan elianain usso umalisan Haimolin Khamnasa, o de povo Timor-Oan Yanaran, usso representante governo australiano, o de equipa, ato hanoin povo, o de dada kadoras mai Timor-Leste, tamba Timor-Oan Barak, makhain hela. O de povo Timor-Oan Yanaran, usso, o de povo Timor-Oan Yanaran, o de povo Timor-Oan Yanaran, tomak, tomakguaia raida nei, raishorum tolu kanasa. Tuhan , ba, ni istiq, hmm, homitiепà tomak!. vậy aime hira fica, tóa hur reforma300, ossoひmannai uloom baat xere, stripped há australia, proud разные, apo andabohani siera, Bisti Morai dan a Nice, Amém. Amém. Amém.